o pessoal tivemos um transtorno aqui ontem e a eliana está resolvendo esse detalhe canal uai viajar está no ar e aí o que que aconteceu aí o meu pai comprou um gado novo né e ele fica aqui do lado os gatos ficam aqui do lado só que como é novo aqui no local eles passou para dentro daqui e quebrou pisou aí pisou quebrou um té que tinha aqui é isso aqui não tá por aqui esse aqui ó ah tá mostra ele aí quebrou o té aqui aí eu tô fazendo hoje é domingo tô fazendo uma gambiarra aqui até a gente trazer um pé novo é porque se tem aí uma das partes leva água para o pé de piqui não é isso isso e agora só vai levar água para casa mas amanhã a gente vai estar comprando com um novo té e vai vai voltar né a normalidade a gotejar no pé de piqui que tá carregado por sinal e aí 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 então pessoal estamos aí fazendo mais um buraco esse buraco esse buraco é para fazer uma cerca nova porque eu vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês a cerca a cerca que tem atualmente olha só situação arame farpado e praticamente três cordas e as três cordas estão praticamente entrelaçadas uma na outra então pode considerar uma corda não pode considerar uma corda aqui não precisa ser é o gado não eu mesmo olha só eu andando eu andando eu passo sem pular essa cerca e sem abaixar então ontem é o meu sogro Nestor comprou um gado né e o gado pulou o pasto e ficou aqui dentro então o motivo de eu estar fazendo essa cerca né que vai começar aqui aqui é a porteira da nossa estrada aqui vai para a nossa casa né e aqui eu vou fazer essa cerca porque o mestre porque o mestre porque o mestre porque o mestre meu sogro ele comprou um gado e o gado dele pulou a cerca a valência que nós não tem ainda nada plantado no pasto senão teria comido tudo são 27 vacas leiteiras e passou a noite aqui dentro do nosso pasto né então eu vou fazer essa cerca nova para não correr esse perigo ou esse risco do gado do Nestor é passar para dentro e comer alguma de nossas plantações que até o momento ainda não tem nada mas a gente pretende né tá plantando alguma coisa futuramente e nós vamos estar trazendo para vocês aqui no canal o Ai Viajar inscreva e deixa o like galera é isso aí gente hoje o Jorge tá ali fazendo um serviço diferente ó com a pete pique aí vou lá para a gente dar uma olhada no que ele tá aprontando hoje nem só de construção vive a roça né aqui ó o que você tá aprontando aí fazendo uma cerca furando os buracos a sede bateu deu para hidratar no ponto geladinho então pessoal eu já furei mais ou menos uns 15 uns 15 buracos a divisa aqui tá mais ou menos uns 70 a 80 metros aqui para baixo eu vou continuar furando até próximo aquele pé de sucupira rente a cerca essa cerca velha e dali eu vou descer né eu vou virar a direita descer aproximadamente uns 200 metros e voltar fazendo um quadrado que vai ser aproximadamente né 200 por 200 e eu tô começando aqui a fazer o drone passou filmando a gente eu já comecei a fazer os buracos amanhã a gente vai comprar as estacas e começar a colocar as estacas porque senão as vacas do Nestor que ele comprou ontem vai pular a nossa cerca de novo e pode comer as nossas mudas não é isso? sim tem a questão da muda e ele também tá muito preocupado em estragar a estrutura que a gente tem e os material da construção que tá guardado ali então ele tá bem preocupado com medo de estragar nossas coisas aqui isso aí a gente vai cercar porque a gente quer também engrandiar e plantar alguma coisa plantar começar a fazer mais infraestrutura né pra dar retorno aqui é na lavoura você que está aí acompanhando a gente o que que tá dando mais retorno financeiro? digita aí nos comentários é, não seria bem uma lavoura de proporção né tipo soja essas coisas seria mais pra tipo uma agricultura familiar isso uma pequena pequena produção o que que é que tá mais interessante no momento se você quiser deixar a dica aí pra gente do que que é uma coisa que não cai preço demais que não é tão complexa de de tá trabalhando a gente não tem muita experiência também uma coisa mais fácil lembrando que aqui é noroeste de minas clima super quente chove intermediário não é tão seco mas é muito quente mas tá em outubro né da agora pra frente costuma chover né chove bem dá pra plantar melancia essas coisas e a gente tá com as ideias aí na cabeça mas se vocês quiserem tá dando de ideia pode dar pra gente aí deixa nos comentários legal então tá vou ali sol tá quente galera inscreva e deixa o like ok pessoal falou e eu vou voltar pra sombra eu sou fraca pro sol viu e hoje eu tô um pouco esgotada vou encher uns saquinhos ali na verdade uns sacos maiores pra colocar umas mudas de coco da Bahia que nasceu nasceu todos que a gente plantou só que infelizmente o besouro comeu é o broto de um mas os demais já estão mais grandinho acho que agora só passar pro saquinho pra eles fortalecerem e depois a gente colocar no local correto aí eu vou pegar a terra aqui mesmo que eu vaquei aqui tá tô esperando dar uma sombra que o sol tá pegando ali na pontinha esperando dar uma sombra pra mim encher os saquinhos que tá dentro da sacola aqui que tá dentro da sacola aqui Música Tá aí galera, a nossa lateral, né, superior, a gente colocou ela, aonde vai ser estilo um caixote, e vai tampar toda a telha trapézio, né, que é a telha de zinco, tá ali ó, né, e acredito que logo logo a gente já começa a colocar essa telha, e está aí, olha, inclusive tem um seguidor nosso, que é profissional em calhas, né, que é o Edenilton, ele vai ver que realmente está uma gambiarra, porque ele é muito profissional e faz um serviço muito bem feito, acho que o nome do canal é Edenilton Calhas e Rufus, é um seguidor, é, que a gente tem, a gente segue ele também, porque o trabalho dele é perfeito, está aí então, agora a gente está em fase de acabamento, é, das partes de zinco, e perfil metálico, é isso aí galera, inscreva e deixa o like, e aí This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscriber Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming what just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas My neighbors come in to see A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL